Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho partilhar com vocês, não sei se vocês têm com a minha cara. Eu estou muito linda, eu sei, estou lindíssima. Olha este cabelinho assim aqui, ó. Basicamente eu estou sem maquilhagem nenhuma. Aquilo que eu tenho é só um creme hidratante, por isso é que eu tenho este efeito brilhante. E no vídeo de hoje, aquilo que eu vos trago é um desafio de fazer a maquilhagem em 10 minutos. Em 10 minutos eu vou ter que fazer a minha maquilhagem de cara completa. É tipo uma coisa que para mim é super difícil, não sei quanto a vocês, mas eu demoro todos os dias mais do que 15 minutos na boa. Por isso, vamos aqui ao coronómetro. Temporizador, se calhar é mais fácil. Eu vim então aqui ao temporizador no meu iPhone. Vamos pôr 15 minutos, 0 segundos. Então, eu vou passar agora o telemóvel e vou carregar no botão em 3, 2, 1. Começou. Estou super calma, eu não sei porquê, pois anda aí ao tio, ao tio nos últimos minutos. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar aqui uma base que é o... Não é base, é um primer. Uff! Pronto, enquanto o primer fica a atuar... Ai, meu cabelo, estou na... Eu já pus assim o cabelo para trás para ser mais fácil maquilhar e aplicar a base, não sei o quê. Enquanto isto é a tua, aquilo que eu vou fazer é base. A base que eu escolhi para este tutorial foi esta Fit Me. E eu pus isto para 15 minutos e não é para 15 minutos, é para 10 minutos. Por isso, vamos pôr isto para 10 minutos. Quando isto estiver a faltar 5 minutos, quer dizer, já estou falando mais ou menos, estou a perder. Pronto, agora. Agora, aquilo que eu vou fazer é usar a base. A base que eu escolhi foi esta Maybelline, a Fit Me. E... Vamos ver... Precisa um esbelho. Portanto, isto é maquilhagem em 10 minutos, malta. Esta base é boa, mas eu acho que ela oxida um bocadinho na minha pele. Mas tem a ver também com o meu tipo de pele. Eu não sou, por natureza, uma pessoa muito ser assada. Eu gostava de estar aqui a fazer as coisas a correr. Mas mesmo quando eu tenho pouco tempo, eu faço as coisas com calma. Só que faço menos passos e assim. Vamos perceber? Agora estou a ver se estou a avistar aqui algum corretor. A avistar. Ai, minha chocolate bar está aqui. Não tenho nenhum corretor aqui à mão. Fogo, estou tão bonita. Não, estou a usar. Acho que só tenho 7 minutos e estou super tranquila, não é? Mas isto assim em mim não vai fazer muito efeito. Bem, encontrei aqui outra base que vou fazer de corretor. Porque não tenho tempo de ir buscar o corretor. A base que eu vou usar é esta All Nighter, da Urban Decay. Eu vou usar como corretor porque ela tem imensa cobertura. Portanto, comparativamente a esta da Maybelline, esta pode ser usada como corretor mesmo. E também pela cor e não sei o quê. Vou aplicar assim, assim. Com esta Beauty Lander pequenina. Estes triângulozinhos. Vou usar como corretor também nas minhas borbulhas. Mas depois passo mais base por cima. Tenho supostamente 7 minutos, mais ou menos. E agora, com o pincel, vou-a novamente dar leves batidas. Eu deixo que a pele esteja feita. Mas se não me resta muito tempo, tenho este precisamente 5 minutos para acabar esta maquilhagem. Vou pôr mais um bocadinho de base porque esta tem pouca cobertura. Então, vou pôr assim por cima. Fazer a camada. E lá, levo um bocadinho para o pescoço também. Oh meu Deus! Quanto tempo é que vocês normalmente demoram a fazer a vossa maquilhagem todos os dias? Eu não sei, mas eu costumo demorar e fazer as coisas com calma. Agora tenho 5 minutos todos. Portanto, a pele ficou feita. Quase. Vou passar ao bronzer. O bronzer que eu vou usar é um de stick. Portanto, acaba por ser super rápido. E vou usar o mesmo bronzer aqui nos olhos. Só para dar uma corzinha e não parecer que morri. Para a noianese. Um bocadinho de bronzer na testa. Um bocadinho de bronzer na testa. Ai, que chatice! E é que depois perco tempo. Tenho 3 minutos para acabar. Ai, eu gosto muito desta pele. Está super bonita. Isto para que saibam, eu não uso estes produtos há séculos. Por isso é que estou bastante admirada. Um bocadinho nas laterais do nariz. Fiz com a mão esquerda. Ui! O stick saltou do sítio. Vocês não estão a perceber. É literalmente boa. Oito. Portanto. Tenho 2 minutos. Mais ou menos. Consegui fazer a pele. Ainda me falta fazer os olhos. Aquilo que eu vou fazer agora. É usar esta paleta que eu amo. E usar aqui este iluminador lindo. Vou pôr assim aqui. Assim aqui. Aqui embaixo das sobrancelhas. Aqui embaixo das sobrancelhas. Tenho 2 minutos. Aqui embaixo das sobrancelhas. Deve estar a pôr. Mas era um... Um pó matificante. Vamos ao pó matificante. O pó matificante que eu escolhi. Foi este da Clinique. E vou aplicar. Com um... Assim bem grandão. Vou pegar assim na cara toda. Porque eu fiz tudo com um creme. Então... Ai, mas eu não adoro esta pele. A base tem pouca cobertura. Sinto isso. E vocês? Não sentem. Eu sinto. Acho que vou ter que dar um jeito. O mais rápido possível. Aqui. Ao meu bronzer. Vem agora com o pincel. Ui. Acho que exagerei um pouco. Não convém exagerar nesta altura do campeonato. E vou aplicar um bocadinho mais de bronzer. Isto parece que parou. Será que parou? Oh meu Deus. Até quando estas coisas acontecem. Estou fazendo o desafio. Uns 15 minutos e esta porcaria para. Mas... Bem. Neste momento temos então... Um minuto. Aliás. 47 segundos. 45. 44. 43. 42. 41. Quase 30 segundos. E eu ainda nem sequer os olhos fiz. Eu acho que vou fazer os olhos nos últimos 30 segundos. Bem fácil. Vamos passar aos olhos. Muito rapidamente. Vou pôr aqui um bocadinho de uma sombra com brilho. Aqui no meio. 25 segundos. 24. 23. 22. 21. Um bocadinho de gold. Gold. Assim aqui. Agora vou esfumar com o meu pincel. Aqui assim ao lado. Oh meu Deus. Com uma cor mais escura. E só falta rimel. Será que foi a tempo? Não. Não fui a tempo para o rimel. Pronto malta. Do lado. É assim. A maquilhagem podia estar pior. Muito honestamente. Acho que podia ter corrido pior. Portanto. Acho que em 10 minutos. Eu perdi muito tempo na maquilhagem. Na maquilhagem na pele. Por isso. Eu acho que se não tivesse perdido tanto tempo na pele. Que conseguiria ter feito uma maquilhagem melhor do que esta. Por exemplo. Conseguir ter acabado as sobrancelhas. E ter posto um batom. E o batonzinho. Vamos escolher um batom. Pode ser este encarrenado. Será que acabei aqui? Não. Vou escolher antes um minuto. Este foi quase o resultado final. Ou melhor. Foi o resultado final mesmo da maquilhagem feita em 11 minutos. Porque foi literalmente o tempo que eu demorei a pôr o batom. E um bocadinho mais de sombra aqui em cima. Não consegui ter tempo para preencher as minhas sobrancelhas. Como podem ver. Eu acho que faz toda a diferença numa maquilhagem. Quanto à pele. Eu acho que não adoro a pele. Mas calhar também tem a ver com a base em si que eu usei. Mas o batom também foi feito à pressa. Não adoro a maquilhagem. Muito honestamente. Não sei. Eu não gosto. Não sei se ia assim. Muito sinceramente. Eu estava a dizer que até dá para fazer uma maquilhagem em 10 minutos. Estou triste. Não gosto. Sinto que não está com aquele acabamento. Parece que foi feita mesmo às três pancadas. Coisas de sobrancelhas. A pele ou longe. Ainda vá que não vá. Depois aproximam-se das pessoas. E ficam tipo... Oi? Não. Não passa. Bem, malta. Vou deixar com vocês a parte de decisão. Onde será que fica ou não fica bem esta maquilhagem feita em 15 minutos. Foi um desafio. Eu não fico muito estressada. Mas pronto, malta. Eu vou deixar convosco a decisão de sim ou não. Passa ou não passa esta maquilhagem em 15 minutos. E por hoje é tudo. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem. Não se esqueçam de fazer like. Subscrever o canal. E vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!